Na Sul-Americana de 2021, David Terence teve grandes atuações, como esquecer do massacre contra o América de Calha, onde o Terence jogou muito, ou a bicicleta em Montevidéu, até mesmo o gol que deu o título ao Atlético teve o toque do Uruguaio, mas se teve uma atuação que chamou muito a atenção do futebol brasileiro nessa competição, o Terence ainda não vestia a camisa do Atlético. Foi quando ele ainda estava no Penharol, o Terence, ele simplesmente foi o dono do jogo contra o Corinthians, um jogo onde o Penharol ganhou e ganhou bem, eu vou falar pra cá pra vocês agora, por 2x0, e o Terence fez um gol e deu uma assistência, uma das principais atuações antes dessa transação que possibilitou que o Terence defendesse a camisa do Atlético, e pra mim já é o maior gringo da história do clube. Por que eu estou relembrando isso? Porque essa atuação contra o Corinthians mostra uma das principais qualidades do Terence, e um dos principais motivos pelo Terence são o terror dos principais times do futebol brasileiro, sabe? Não é à toa que vários desses times olharam pro Terence e falaram nessa janela de transferência, eu quero contratar esse cara, Grêmio, Flamengo, Vasco, porque o Terence ele tem uma característica muito forte, que ele junta a capacidade de poder de decisão dele, que é muito alta. O Terence, ele é um cara decisivo, ele é um cara que brilha nos momentos decisivos, brilha nos jogos grandes, eu acho que isso ele tem um match muito grande com o Atlético, que é um clube que tende a crescer nesses momentos mais decisivos, nesses momentos mais importantes, Mas o Terence, ele tem um ponto que ele cresce nos jogos contra os times maiores, contra os times mais relevantes. Se você pegar a lista dos principais times do futebol brasileiro, do famoso G12, que eu super discordo dessa lista, mas é uma lista muito levada em consideração, você vai ver como o Terence, ele fez muita diferença contra esses times. Internacional, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Santos e São Paulo, a gente tá falando de sete, já foram times que sofreram diretamente, ou com gols ou com assistências diretas do Terence. Terence, contra esses times. Eu acho que isso é muito legal, porque o Atlético, ele tá se colocando numa posição de briga direta contra esses times, temporada atrás de temporada. Não um Atlético que se coloca de maneira quase que submissa a esses times, como outros clubes se posicionam no futebol brasileiro, né? Ah não, eles são os grandes, a gente vai atender aqui a vontade deles e tudo bem. É um Atlético rebelde, é um Atlético que questiona, é um Atlético que busca sempre o lugar mais alto, independente das condições. Essa Libertadores foi uma prova muito grande disso, disputar uma semifinal com Palmeiras de uma folha de 30 milhões de reais, um Palmeiras bicampeão das Américas, um Palmeiras com uma invencibilidade gigante fora de casa. Não foi o suficiente pra amedrontar o Atlético. E não foi o suficiente pra amedrontar o Terence, já que fez um dos gols mais importantes da história do clube naquela finalização de média longa distância, né? O Terence, ele é um dos caras que eu sinto que eu tenho o maior prazer de vir com a camisa do Atlético, porque ele é um toque de mágica no jogo do furacão, pela tua capacidade técnica, que é muito legal de se acompanhar. Hoje, quem é o cara capaz de decidir e de entregar esse jogo mais bonito, mais agradável, um lance mágico, um lance que desconcerta? É o Terence, porque as outras referências do Atlético, ou elas atuam numa zona que não dá pra aparecer tanto, como eu acho que é o caso do Fernandinho, por exemplo. Se tu para pra pensar, o Fernandinho não é o cara que vai desequilibrar jogos. O Fernandinho, ele pode ser muito importante, mas no último terço, você acaba aparecendo mais. É natural do jogo. Copa do Mundo, a gente tá percebendo isso. Por exemplo, a gente vê como o Enzo Fernandes é importante. Mas é o Julian Alvarez e o Messi que aparecem. Ou a gente vê como o Tio Amini é importante. Mas é o Griezmann, é o Mbappé, é o Giroud que aparecem. Então é natural isso. E ele aparece entregando capacidade de decisão, entregando esse jogo mais mágico, esse jogo mais lúdico, esse jogo que faz o torcedor vibrar com golaços, com tomadas de decisão absurdas, com jogadas muito bonitas. Mas ele também, ele entrega essa capacidade de personalidade em jogo grande. Isso é muito legal de acompanhar do Terence. Em 2023, eu tenho certeza que a gente vai ter vários outros jogos de um nível muito alto. Que é esse o patamar que o Atlético se tá colocando temporada atrás de temporada. Não o patamar de coadjuvante. Eu acho que se fosse pra ter um patamar de coadjuvante, a gente nem teria mais o Terence. O Terence, ele é um cara que demonstra muita confiança no projeto Atlético Paranaense. O Terence, ele é um cara que demonstra muita confiança no que o clube prega, no que o clube espera, no que o clube promete. E querendo ou não, o jogador, ele tá direcionadamente ligado ali nas ambições do clube. Sabe? Então, eu considero o Terence o pior jogador pro futebol brasileiro, assim como um todo. Ele é um cara que decide, ele é um cara que encanta, ele é um cara que tá fora do eixo. Deve ser muito doído pros caras, velho, enxergarem que um jogador desse nível, ele tá fora do eixo. Um jogador desse nível não tá nos clubes que eles consideram os principais do Brasil. Você pode ter ali a sua lista, a sua hierarquia, mas a hierarquia real do futebol brasileiro tem um Atlético no topo. A hierarquia real do futebol brasileiro tem um Atlético no lugar mais alto. Óbvio, pode subir ainda mais, mas tá ali entre os maiores. E isso faz parte também de ter um grande time. E o Terence, ele faz parte de um grande time. O Terence, ele faz parte de uma grande história. Desde que o Terence chegou no Atlético, é o jogador que mais participa de gols, em questão de minutos ali, né? Precisa de menos tempo pra participar de gols. É um jogador encantador, bicho. É um jogador encantador, assim. Eu entendo, porque, pô, se tu parar pra pensar, na grande maioria dos times brasileiros, hoje o Terence entraria com tranquilidade. Eu penso em qual clube ele não entraria. Por exemplo, acho que o Terence hoje é titular do Palmeiras, principalmente com a saída do Scarpa. Acho que hoje o Terence, ele é titular do Flamengo, talvez não, mas de todos os outros. Porque se provou no futebol brasileiro. Quando você tem essa mudança de nível de competitividade, e querendo ou não, o Terence teve essa mudança de nível de competitividade quando ele deixa o Penharol e vem pro Atlético, num cenário que ele naturalmente gerava muitas dúvidas, porque era um Terence que vinha de um Atlético Mineiro, onde ele não foi bem, mas ele consegue se provar no clube atlético paranaense, ele, e se provar e virar um dos principais jogadores do clube, ele mostra que, assim, o céu é o limite pra ele, bicho. O céu é o limite. Porque muita gente já duvidou, muita gente já questionou. O que ele passou no Galo, eu acho que querendo ou não, é uma motivação pra ele. Eu acho que ele conseguiu interpretar muito bem o futebol brasileiro. Eu tenho essa impressão do Terence, né? O Terence, ele sabe onde ele tá pisando. O Terence, ele sabe quem ele tá encarando. É muito agradável de ver um jogador que já entrou na história do clube, né? Assim, daqui a 10, 15 anos, a gente vai ter uma noção maior disso. Mas o jogador que claramente já entrou na história do clube, um jogador que claramente já faz parte, assim, dos capítulos mais bonitos da história do clube atlético paranaense. Seja pela Libertadores, seja pela Sul-Americana, que a gente começou citando. No Peró, ele já tinha essa característica de decidir grandes jogos, né? Se eu não me engano, tem até gol contra o nacional. Que seja mais uma linda temporada do Al-Rei. Onde o torcedor do Atlético fica muito feliz. E onde os torcedores dos outros clubes ficam muito preocupados com o pesadelo da Viterence.